Música Bela, mas com uma fama ruim nas comunidades rurais do Distrito Federal Dona Marilene que o diga Diz que é uma praga Ah, não diz que é uma praga que manifesta na terra toda, na chácara A produtora tem um sítio em Braslândia, apaixonada por flores Mesmo com a vizinhança, falando tão mal delas Preferiu mantê-las na área, a maioria no cercadinho As pessoas mandavam, ah, eu cortava tudo Falei, não, só vou cortar aonde eu vou plantar Aonde eu não vou plantar, eu não vou cortar Por quê? Ah, porque eu acho linda a flor, eu adoro flor Mas será que essa flor pode ser vista como uma praga? Consultamos especialistas O nome científico da planta é Titônia de Versifolia, originária do México Lembra um girassol, não é mesmo? Popularmente é conhecida como margaridão ou girassol mexicano O Distrito Federal está todo florido As margens das estradas estão assim E não é só a cor vibrante que impressiona O girassol mexicano pode chegar a 5 metros de altura Cresce e se multiplica rapidamente em qualquer lugar Onde o solo é rico em nutrientes, ele produz muita folhagem e poucas flores Enquanto nos solos mais pobres, a gente vê o contrário Fica tudo amarelinho É uma planta rústica, muito resistente à seca e ao calor Mesmo quando atingida por queimadas, tem alta capacidade de regeneração Resiliência é a palavra que define bem o girassol mexicano Outra característica, é uma grande fonte de néctar Por isso, tem sempre abelha na área Muito importante para a polinização Por aí, aquela má fama começa a ir embora, não é mesmo? E tem outras vantagens Estudos demonstram que comparado a outras plantas O girassol mexicano dispara na liderança em nitrogênio, fósforo e potássio Por isso, pode ser usado como adubo verde ou fertilizante natural Reduzindo gastos com produtos químicos e ainda para alimentação animal A orientação é manter faixas da planta E fazer o controle com poda para evitar o crescimento desordenado Ela pode ser plantada por semente ou por muda, por estaca Aliás, qualquer fragmentozinho do caule é capaz de enraizar muito facilmente Por isso, às vezes, ela é tida como invasora também Qualquer fragmento que caia no meio do talhão, no meio de uma parcela Onde vai ser praticada horticultura, acaba enraizando muito rapidamente E por isso, às vezes, ela é considerada invasora No entanto, ela é uma ótima barreira, como a gente pode ver aqui atrás E quando a gente faz o manejo, a poda, ela pode ser utilizada como compostagem Tom é produtor em Santa Catarina, onde transforma o girassol mexicano em fertilizante Ele mistura pedaços da folha e deixa a planta fermentando na água por uma semana Depois separa a solução O líquido é coado novamente Dessa vez, o Tom usa um coador de pano Porque a porção é assim, um litro do concentrado para cinco litros d'água Falando de forma correta Aqui eu posso ir a uns sete litros, no mínimo, tá bom? Botando no borrifador grande, para quem vai borrifar bastante coisa, né? Ou no pequeno, como eu estou mostrando aqui para vocês Produto pronto, custo zero Tu pode pulverizar com esse fertilizante as folhas, o fruto Irrigar ele, se tu tiver bastante quantidade Porque eu estou dizendo, ele é rico em potássio, nitrogênio, fósforo, magnésio, cálcio Outro bom exemplo vem de Minas Gerais O Julio, produtor rural, usa o girassol mexicano para alimentar as galinhas e mostra o processo Para tirar o gosto amargo, ele mistura com outras plantas e coloca tudo para fermentar na água Normalmente, em grande quantidade, eu passo na picadeira E com outros capins, que no caso tem folha de bananeira e BRS capiaçu com margaridão Margaridão, verde mais escuro Está fermentada há três dias Coloca a água até acima das folhas e deixa fermentar naturalmente Importante deixar sempre debaixo d'água para ocorrer a anaerobiose, falta de oxigênio Para que as bactérias boas se multipliquem as leveduras Ficando fermentado, a gente pode oferecer para as galinhas que elas adoram Isso diminui bastante o gasto do produtor com ração A fermentação da folha vai fazer um cozimento a frio Diminuindo o teor de fibra, aumentando a disponibilidade e aumentando pouca proteína da folha A dona Marilene gostou do que viu Diz que valeu a pena proteger o girassol mexicano, mesmo com tantas críticas dos vizinhos Agora vai usar a planta como fertilizante e reforço na alimentação das aves Ninguém dava valor, mas agora eu acho que todo mundo vai querer ter Quem arrancava ela, que tirava ela, agora vai querer A senhora vai passar as informações? Eu vou passar as informações, sim E vou cuidar muito mais delas agora Quem sabe agora o margaridão ou o girassol mexicano mude a sua história Uma planta bela e com multifunções no campo E aí E aí E aí E aí E aí